Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai acabar se tornando um super hiper mega ladrão. E, combinado aos seus poderes de aranha, ele vai se tornar um ladrão invencível. E isso é muito perigoso. Sendo assim, o Homem-Aranha vai pedir a ajuda da bruxinha Ravena pra ver se ela consegue ajudá-lo nessa missão de salvar o seu filho dessa vida de creme. Será que ela vai conseguir? Fica no vídeo até o final pra conferir e já vai deixando o seu like. Bora lá! Ah, meu Deus! O que tá acontecendo? A barriga caiu aqui, senhor amado! Meu Deus, tá caindo tudo, tá caindo gente, tá caindo o carro. Ó, senhor, você não tá vendo que tá caindo o carro aí, não, senhor? Eu não tô vendo nada, não. Dá licença aí. Ai, meu Deus! Olha os carros caindo! Ah, tô sendo soterra! Ai, meu Deus! Deixa sair daqui! Terra, mão de Deus! O que tá acontecendo nessa cidade? Que é soterra? Ai, meu Deus! Como essa gente empurra? Sai daqui, meu irmão! Nós juntamos nessa pedra aqui e essa pedra cagou no pão de todo mundo, meu Deus do céu! É melhor eu pedir ajuda pro meu pai pra ver o que a gente vai ter que fazer. Essa pedra não pode ficar aqui. É, parece que o caldo engrossou pro nosso querido amigo Bebera, hein? Ah, então, irmão, não fiquei sabendo o que aconteceu lá no centro, não, tá ligado? Eu moro aqui, então, tipo, se não me afeta, então tá tudo suave. Entendeu? É isso aí mesmo, tá? Hã? O que meu filho tá fazendo aí? Ah, papai! Desapareceram um monte de pedra no meio da cidade! O que que tá falando com esse cara, papai? Ele é uma japa! O que é isso? Filho, você não pode... Você tá batendo inocentes? O que que você tá fazendo? Não tô batendo inocentes, papai! Eu tô com medo, porque tá caindo a pedra do céu! Caramba! Por que que tá caindo isso? São meteoros alienígenas! Deve ser alguma coisa... Eu não sei, papai! O Venom, qual o senhor acha? Eu acho, o Venom é um único alienígena que eu derrotei e que é meu vilão, então, eu acho que deve ser ele. Falando nisso, olha o carro preto do Venom! Ai, meu Deus! Tá aparecendo tudo aqui! Papai, sabia que eu tô gostando de uma coisa muito antiga, sim? E talvez você me chame de Benzir? O que, filho? Do Prior! Nossa senhora, mas você tá vendo hoje em dia vídeos do Prior! Já passou a época, filho? A gente já tá no BBB22! É a Jade, Picom e o Arthur! Mas o Prior era o melhor! É verdade, filho, mas você devia ter assistido na época dele, né? Seu lesado, bicho burro! Aí, tudo bem! Mas, ô BBB, o que você tá fazendo aqui? Você não pode... Olha só, eu sou seu pai, eu tenho que te educar! Você não pode virar ladrão, hein? Nunca, hein? Tá me entendendo? Nossa, é isso que eu ia falar, papai! O quê? Aqui, ó! Assassino, não! Eu tenho que ser ladrão! Eu gostei do carro que tem aqui, ó! Hã? Ai, macete! Esse carro é o pitão do final! Nem briga! Não, 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 filho! Você não pode roubar carros! Persecção, persecção! Vou ter que ir atrás de você! Calma aí, deixa eu ver aqui, veículo de spawn, né? Aqui? Hã? Aqui? Esse veículo aqui é o mais irado que eu já tive, filho! Cadê você? Ah, tô te esperando, seu ruim de roda! Vambora, filho! Ru de roda é isso aqui, filho! Uhul! Ah, você voa! Eu voo! E olha isso aqui que eu faço também, filho! Uhul! Bora, filhão! Não, 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 não! Ah! Você destruiu o meu carro! É pra você aprender que não podemos roubar, filhão! É pra ver! Eu vou entrar nessa casa e vou roubar! Ah! Ai, meu Deus! Essa casa... Ai, caiu! Que nem o cocô! Ai! Filho! Eu vou roubar isso daqui, papai! Se você virar o ladrão, eu te expulso de casa! Ah, mas me expulsa, é? Aham! Ah, então, tchau! Ah! Eu vou virar o ladrão porque eu adorei! Ah, droga! Quebraram a câmera de segurança! É, galera, parece que o negócio não tá muito bom pro lado do Meirão! Aí! Toma, toma, toma! Vou quebrar! Ih, ah! Essa câmera de segurança porque quando eu vim à noite aqui, vou roubar todas essas casinhas! Ah, ah! E vou, e vou mais! Vou roubar também o dinheiro do cobrador de ônibus! Vou roubar todo mundo porque eu soube virar o Meirão Ladrão! Eu vou roubar até o beijo da... da... da morena! Quer saber? O meu poder de teia vai me ajudar a roubar muitas coisas! Droga, isso é muito perigoso Um super-herói sendo um ladrão Não podemos deixar isso permitir Vamos ver com o Homem-Aranha o que ele vai acabar fazendo Volta aqui, moleque Você não pode fazer isso Ai, malditas crianças Tá, eu vou ter que ir atrás de alguém pra assustar ele Porque só ele se assustando Aí sim ele vai querer Querer deixar de ser um ladrão Deixa eu ver, tem o Dr. Octopus Não, acho que ele tem muitas garras Deixa eu ver, o Venom, acho que também não Ele é muito gosmento e nojento Deixa eu pensar em mais algum Ah, talvez Eu já sei Vou chamar a Ravena, bruxinha do Maurício Siliconada Yes, ela mesmo Ela vai sim ensinar aquela praga A não roubar Bruxinha do Maurício Estava com saudade, minha linda Agora sim Eu vim aqui Sabotar essa antena do Ciclope Da internet dele Porque ele tá acessando sites na aba anônima E isso, meu filho Não pode Quer saber? Agora eu só preciso fazer uma coisa que lance fogo E vai haver uma mega explosão E ninguém pode me enterrar um pé Eu vou jogar aqui Nossa, que explosão foi essa? A Ravena, bruxinha do Maurício Que sono Me deu sono o que eu tava fazendo aqui, meu amor O que você tava fazendo por ali? Eu ouvi uma super explosão Eu explodi todas as conexões do Ciclope Porque ele estava fazendo coisas proibidas Ciclope? E aquele do X-Men Que tem um olho de raio laser? Não seria o Ciclope? Isso, aquele bem É o Ciborgue Isso, meu amor Bruxinha do Maurício Tá, olha só, bruxinha Eu vou precisar da sua ajuda pra salvar o meu filho Ele tá no mundo do crime E o 5-7, ele é muito ruim Eu tenho cara de policial? Não, eu acho que você tem cara de bruxinha da Ravena do Maurício Você acha que eu tenho alguma coisa assim Que vai convencer ele a parar de crime? Eu acho que você tem Você tem todo o gingado de cria E você vai poder chegar nele e falar assim Pipe Aranha, eu sou ladrona E eu amaldiçoarei todos os ladrões a morrerem E aí você solta uma magia nele E você solta uma magia nele Uma magia que faz ele se sentir único Ah, eu tenho Eu tenho Usa sua varinha mágica E mostra bastante pra ele O tamanho do poder Você sabia que Uma das vezes que eu fiz isso A pessoa ficou quase apaixonada Muito burra Ah, é Eu vi Você até botou uma aliança no Dedo Tá, então vamos fazer o seguinte Vai lá Salve meu filho, Ravena Depois eu te pago um Maclunch feliz Yes Ai, criança Cheguei aqui pra você Pra te mostrar o que é bom pra tosse Ai, tia Eu sei o que é o meu platéuas Então para de encher meu chaco Que eu sou ladrão O que, garoto Você não é ladrão coisa nenhuma Toma Eu vou jogar um chimbalá E chimbalém em você Pra você parar com isso Seu papai que pediu Viu? Agora chimbalá E chimbalém No homem-aranha preto Me tornei Pronto, garoto Agora seu pai vai adorar Que você ficou Queimadinho Tchau Parece que o bebê-aranha Foi super amaldiçoado Não Eu entrei na maldição do Venom Eu nunca mais vou chelar leão Pra ver se eu ganho meu uniforme de novo Missão do homem-aranha concluída, galera Agora o bebezinho vai virar super herói novamente Eu espero que vocês tenham curtido Vai deixando o seu joinha Se inscreve Até a próxima Tchau